Oi pessoal, bom dia. Então, eu falei que ia postar um vídeo sobre a Sensorial Board que a Hope tem. É uma plaquinha sensorial. E eu vou falar pra vocês o que eu coloquei aqui nessa plaquinha. Eu fiz essa plaquinha quando a Hope tinha mais ou menos uns seis meses, cinco meses. Não, mais ou menos ela tinha uns cinco meses e meio, quase seis. E eu achei muito interessante. Ela já tá vindo pra brincar. Então, o que eu tenho nessa plaquinha? Eu tenho coisas muito simples que eu já tinha aqui em casa. Eu comprei uma placa de madeirite. Deve dar uns 40 centímetros. Eu comprei, aí eu colei uma fita. Deixa eu mostrar mais perto. Eu colei uma fita aqui pra ela não sair. Essa fita não solta de jeito nenhum. Aí, eu colei essa fita do lado porque a Hope fez ser oito meses hoje. Então, ela ainda coloca muita coisa na boca. Eu não queria que ela machucasse. Aí, é super easy. Tipo, é super não... Machuca os cantinhos, não machuca ela. Aí, o que eu coloquei na minha bordo? Eu pensei em colocar algumas coisas ásperas, algumas coisas muito soft, as coisas mais ou menos, e algumas coisas que é meio hard, né? Que é meio... Aí, o que eu coloquei? Aqui nos Estados Unidos, era fall na época, né? Que eu fiz. Aí, eu falei, poxa, eu vou colocar um... Uma folhinha... Das árvores, olha. Ela é bem legal. Eu deixei aqui um pouco de espaço pra ela poder apertar. Esses aqui são aqueles beads de... Ela quer brincar. A Hope está na fase que ela quer arrancar tudo, então é mais complicado, né, filha? Aí, o que mais que eu coloquei? Eu coloquei aqueles... É... Enfeite de flores, né? De colocar dentro de arranjos florais. Aí, aqui eu coloquei um pedacinho de toalha. Olha. Um pedacinho de toalha. Aqui eu coloquei uma beads com o nome dela. E eu quero falar que eu renforcei a cola. Isso não sai de jeito nenhum. E eu nunca deixo a Hope brincar com uma coisa que ela pode arrancar por algum motivo. E eu não deixo ela brincar sozinha. Então, quando ela tá brincando com essa borda, eu tô sempre perto. Porque tem muitos materiais que se soltar, ela colocar na boca, ela tem que ter medo de embolir. Se ela não arrancar... Tá vendo como é que ela puxa pra arrancar a esponja? Mas tá muito bem colada, então não solta. Aí eu coloquei isso. Aí eu coloquei botões de diferente... Níveis. São diferentes cores e níveis. Assim, são desnivelados, né? Aí eu coloquei diferentes tamanhos. Aí eu achei esses olhos que eu tinha aqui em casa de cor de decoração. Aí eu coloquei. Porque se ela mexer, acabou, os olhinhos mexem, ó. Aí mexe. Aqui, mas eu coloquei... Eu comprei uma esponja nova, gente. Pelo amor de Deus. Uma esponja. Aí eu cortei a parte áspera de cima da esponja. E colei. E a parte fofa eu coloquei do lado. Porque eu posso explicar pra Hope que isso é parte de uma esponja, né? Aí aqui eu coloquei pompons. Vários pompons. E aqui eu tinha uns sininhos de Natal. Aí eu usei também, né? Porque em caso dela mexer com a borda, pra ela levantar, ele faz barulhinho. E aqui é coisa de artesanato. Aí eu... Ó. Ela simplesmente adora brincar com essa borda, né, filha? É uma brincadeira muito legal. Muito obrigada por assistir o vídeo. E até um bom dia. É uma brincadeira muito legal. É uma brincadeira muito legal.